E aí vai com jogos você quer quanto nele mano tá pedindo quanto pode tirar aqui para ver legal preço galera 450 Xbox One ele tá funcionando direitinho então ele tá funcionando quando ele quer assim ele funciona né só que tem hora que ele não quer funcionar tem hora que quer entendeu dá para levar para para ver né consertar ele e os joguinhos sendo assistente só que eu tô sem um valor né para arrumar entendeu aí tem um cara falou que fica na faixa de 200 a 300 reais ele tá com o jogo do Naruto dentro dele assim ao a mídia isso a mídia física e os joguinhos deixa eu ver aqui né tá na caixa tem o controle dele não não tem né vai galera vem com joguinhos também ver aqui ó Battlefield 4 Assassin's Creed State of the Call Firecore 4 o que mais tem antes deixa eu ver aqui Batman e Gears 5 Fallout 4 tem bastante joguinho em vamos ver aqui ó Darksider 3 Gears esse jogo aqui tem os gráficos top né mano Horizon tá sendo esquecido de Origen Odyssey e Mortal Kombat bastante jogo mano aqui mas aí você quer vender o tudo junto não quer e os jogos você não vende não tipo é porque eu tô precisando do dinheiro né Ah entendi tá na caixa bonitinho ó ó aí olha só oportunidade a fonte original é é a única coisa que eu deixei tipo eu passei a fita né porque eu não consegui voltar ela Ah tá tava querendo dar que eu esquentar entendi E aí rapaziada tamo na feira do rolo tá o pessoal aí o Zangief tá o Caio aqui tá todo mundo aí ó Quanto que é esse boneco de 10 então cara esse tá 3 3 mil Ah pô a gente tem até uma pinga aqui ó mas não é pinga galera ó deixa eu mostrar pra vocês ó Esse daqui é um vinho branco ó licoroso Apareceu aí na feira também ó o que que tem aqui as raridades galera Pra coleção ó da hora esse aqui eu trouxe de casa pra vender Tem uns controlezinhos aí ó um do Zibo tem uns controles de Gamecube Dynavision tem um Meguinho aqui Eu devia ter falado né mas Então galera aqui é a banquinha do David Diversos jogos aí de Play 4 Playstation 3 Olha tem um Xbox aqui ó modelinho arcade funcionando ele que é 350 se não me engano Controlezinho testado aí garantia de que tá funcionando Joguinho aqui do God of War 2 pra Playstation 2 ó Os cartuchinhos top aí pra Super Nintendo As a Star Fox original Bastante coisa Estatueta aí do Sly Cooper Aqui é a minha banca galera ó Os joguinhos de Xbox One Play 3 Playstation 4 Liguei a TVzinha aqui tá rolando o Metal Slug Playstation 2 que eu tenho disponível aí com OPL Eu tô com dois tá Rodando OPL aí funcionando 100% Trouxe uma action figure aqui do Kratos ó Aqui é a banquinha do Alan Tem uns joguinhos aqui de 360 Tem jogos de Game Club Xbox clássico galera ó Já tá com preço aqui já ó Beleza Bastante jogo de Play 3 Cadê? Tem uns de Play 2 aqui também Opa Depois eu vou arrumar aqui lá Só pra mostrar aqui Ó galera Tem uns joguinhos aí de Play 2 Tudo original tá Aí ó E de Xbox One Vou passar aqui mais ou menos Se vocês darem uma olhada Aqui é Play 4 né Alan? Só Play 4 né? Ó Não pode deixar Dá pra ver aqui ó Os joguinhos aí de Play 4 Tem bastante hein galera ó Essa é a nossa banca aqui na feirinha Famosa feira do São José Rolando aí E aqui embaixo galera Tem uns cartuchinhos ó Uns cartuchinhos de Mega, Master Nintendo 64 Uns cartuchinhos de Super E tem até de NES ó NES 8-bits Joguinhos legais aí Tetris Bacana NBA Live Que mais Ah Monster Jam Monster Jam Aí esse daqui Debaixo ali Não é que ele tem comprado Estava feitando É esse Você via junto com o game Aí você fazer isso Pra outro game Eu começo não Lotezinho top hein Se fosse pra arrematar o lote aí Aí galera Se liga mano O que o cara pegou aqui É pago 15 reais Nesse Superman aqui ó A capa dele é de pano Da hora Ó Bandeirantes Top demais hein Bem detalhado Bonito hein Pegou no preço legal cara 15 reais Então galera Vou mostrar a banquinha do Anderson Tamo aqui na filinha do São José Tá Aqui tá o contato dele ó Compra e venda Troca Tudo aí Relacionado a games Tá Aqui tá a banquinha dele ó Jogos de Play 4 Xbox One Esse aqui você pegou hoje né Esse aqui ele pegou hoje logo cedo galera ó Pegou State of the Call O Mortal Darksider Gears Pegou só os joguinhos da hora Ó os jogos de Play 3 Tem bastante GTA Mortal Tem bastante Jogo de Xbox 360 Tem de Nintendo Wii Esse controlezinho aqui Você já testou ele? Não Será que ele é de Switch mesmo? Segundo os que o Saulo me mandou Dizendo que é Eu acho que é de Switch mano Ó os consoles que tem aqui galera ó PS1 Play 2 Fast Esse aqui tá no PL ou tá lendo? Tá lendo? Aí ó Play 2 Fast Difícil pegar ele com o leitor bom Completão ó Ó Tá com controle Memory card Cabo E tá bonito esse aqui hein Aí aqui tem o Nintendo Wii Completo também né Completinho Tá com o emotivo E aquele master que você pegou? Trouxe não? Não o que você pegou lá do Não aquele lá vai ficar Ah você vai ficar com ele? Tá Esse aqui tava bonito Aqui lá Bem que esse aqui também tá mano Nossa pesado mano E aqui tem o 64 galera ó Salve salve galera Beleza? Mais um vídeo aí pra vocês no canal Um vídeozinho de caçada Galera Peguei bastante coisa na feira tá Antes de começar a mostrar tudo aqui pra vocês galera Queria pedir aí pra vocês Deixar aquele like Se não for inscrito Inscrever no canal aí tá Ajuda bastante Tá bom galera? Para motivo a gente A gente vai continuar trazendo Esse tipo de conteúdo Tá bom? Vou começar aqui galera Pra esse meguinho aqui ó Foi uma troca que eu fiz aí Com o inscrito do canal Veio com esse controle paralelo tá Veio com o cabo AV Veio completinho Esse daqui é aquele que vem com 71 jogos na memória tá Mega Drive 3 Funcionando tá Direitinho Que mais? Peguei um controle aqui Foi uma troca aí que eu fiz Tá lá na feira Eu peguei esse controle Dois jogos de Playstation 4 O controle O rapaz já tinha me falado Que ele tá funcionando Só tá com um probleminha aqui Na setinha Pra baixo tá Depois eu vou testar no PC Porque no momento eu tô sem Play 3 Pode ser que seja alguma sujeira Alguma coisa Não sei Depois eu vou testar aí direitinho Mas tá ligando ó E é um réplica primeira linha tá Não é original não Que mais? Peguei um lote de controles aqui ó Os controles aqui de Super Nintendo Paralelo né Tem um aqui que é pra PC Entrada USB ó Esse controle aqui No momento esses daqui Eu não vou conseguir testar Porque eu tô sem meu Super Nintendo Tá galera? Tô vendo aí se eu pego um Super Pelo menos pra testar controle Cartucho tá E esse daqui Depois eu vou ver se funciona no PC Tá bem novinho ó Um lotezinho que eu peguei Bem baratinho tá E por último Peguei uns jogos aqui Um lotezinho Como sempre eu pego um lotezinho De jogo aí na feira Sempre aparecem jogos Novidades aí Quem tiver interesse tá Em qualquer jogo Qualquer item aqui Que vocês se interessarem Meu contato vai tá aí Na descrição do vídeo tá É só ir lá No momento eu não tô mais fazendo vendas Pelo Shopee tá galera Tô vendendo aí pelo Whatsapp Instagram No TikTok também Quem quiser pode me chamar lá Eu sempre tô postando vídeo tá É no Marketplace No Facebook eu tô vendendo Tá Mas no Shopee por enquanto Eu dei uma parada Tá bom galera Mas quem tiver interesse aí Envio pelo correio tá Pra todo o Brasil aí Sem problema nenhum Peguei aqui ó Assassin's Creed 3 Completinho Burnout Paradise Esse aqui é um remaster né Ó tá bem novinho A mídia não tem detalhe nenhum tá Os joguinhos aí Vou tá passando no precinho legal Ó Peguei esse GTA 4 Esse GTA 4 aqui ó Olha que bacana Esse daqui Ele tá com Tá bem completo ó Tá com o manualzinho E tá com o mapa do jogo Tá ó Tá bem completo A mídia não tem nenhum detalhe ó A mídiazinha tá bacana A capinha também tá novinha Peguei esse Need for Speed Também tá completinho Tem um posterzinho aqui No fundo é legal Que tem uma arte aqui Tipo o mapa né O mapa do jogo Olha que legal No fundo ó Bem bacana Todos os jogos aqui Que eu tô mostrando no vídeo Vai estar disponível pra venda tá Se tiver algum interesse É só me dar um toque aí Tá bom galera FIFA 19 De Playstation 4 Firefly Primal Abri aqui só pra mostrar Não tem nenhum conflito Nem nada Tem esse PES 2020 E por último Tem esse aqui Extreme Legends Tá Esse joguinho aqui Eu ainda não joguei cara Não conheço muito Tudo sobre esse jogo Mas tá completo ó Tem aqui o O livrinho né O manualzinho dele A mídiazinha tá bacana Tá A capinha também Tá bem legal Então só esse Os jogos que eu tenho aqui Eu tenho mais jogos Também de Play 3 E Play 4 Quem quiser Ver aí Todos os jogos Que eu tenho disponível É só me chamar tá galera Esses são os jogos Que eu peguei na última caçada Que eu fiz na feirinha Tá ó Mas eu tenho mais jogos Disponível pra venda Esse Mega Drive Também vai estar pra venda Completinho tá bom Esses controles Eu preciso testar Ver se tá funcionando São controles paralelos Vender bem baratinho E esse foi o vídeo galera Espero que vocês tenham gostado Tá Ultimamente a feirinha Tem aparecido umas coisas legais Mas no preço vocês sabem O preço de feira do rolo Não tá mais como era antigamente Mas ainda assim Dá pra pegar bastante coisa legal Tá bom Até o próximo vídeo aí Um forte abraço Até mais Transcrição e Legendas Pedro Negri